Nós estamos, nesses dias, nos preparando para descer no vale de Josafá. O vale de Josafá tem um sentido, um significado extraordinário para os que creem. Você sabe que Josafá significa o Senhor julga. E você sabe que, quando você lê a Bíblia, se você entender o significado dos nomes, dos lugares, você vai compreender melhor o sentido da história dos judeus. Mas, o que eu queria que você soubesse é que esse vale de Josafá, que é o vale da decisão, é o vale onde nós iremos buscar respostas com Deus. Porque, se cremos em Deus, se temos a nossa vida no altar de Deus, por que nossas orações, nossas súplicas, nossos clamores têm se tardado tanto? Por que? Por que temos sido tão injustiçados? Por que o que é de Deus, o servo de Deus, vive subordinado, vive escravizado pelo servo do inferno? Então, nós vamos descer lá no fundo do vale de Josafá e pedir para Deus fazer justiça. Nós vamos clamar pela justiça.